Olha aí o removedor, ó, tirando o verniz antigo, olha como é que fica, ó, 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 isso aqui, meu irmão, bateu na pele, queima mais do que ácido. Olha lá, isso não é sujeira não, isso é o verniz saindo, ó, aí tem que passar primeiro essa porra, pra depois tu começar a lixar, ó, olha lá, olha lá, vai passando, isso é misto, isso aí, começa passando isso aqui, ó, com o pincel, só que cuidado que isso aqui queima pra cacete, o removedor pintoca com ele, você vai passando, que ele vai tirando esse verniz daqui, aí depois, você vai passando com as lixas de ferro, lixa d'água, da mais grossa até a mais fininha de todas, aquela pra dar acabamento, aí beleza, foi lixando, aí eu mesmo fiz os rebolos com jeans, ó, que o jeans vai comendo legal depois, aí depois você vai polindo com cera, com com essa porra aqui, com limpador de alumínio. E aí 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 Vamos lá. Vamos lá.